Foi numa sexta-feira onde tudo começou, mulher Doido do pali, um fundo sul Dentro do pali, calóvia, barulua Tô querendo vestido curto, suas amigas aí bolando Tá ligado, eu tava olhando, percebeu, ela vem agachando Naquele pique novinha, eu tô de lance, tu também Fã, joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, que eu sei que tu representa Faz 360 na piroca que tu senta Faz 360 na piroca que tu senta Faz 360 na piroca que tu senta Faz 360 na piroca depois Faz 360 na piroca que tu Faz 360 na piroca que tu senta 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 Porra, caralho, que Marx e 20 MPC tocando A xereca delas parece até com a barra do short Campo reto Olha como é que elas ficam A rebolação, filha da puta Puta que pariu Se você senta que eu não posso te dançar Perereca não pode parar 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 Quando eu sei légo é pro lado e pro outro Faz o paciente pro lado de cá Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Só o modelão bolado O modelão bolado O pavão que tá falando a viagem safada Que eu tô violento Joga a sereca pra cima, moleque caralho Ai, com todo o dedo Joga a sereca e a viagem Sua puta tá ligado que o bode te pega Sorrindo, vai novinha Tá ligado que a buceta Ela pede pra sair e sair O bode te pega Senta e machuca Vai novinha, vou falar Ai, ai que vontade que tá Ai que vontade que tá Novinha Ai que vontade que tá Ai que vontade que tá Vou te botar, me pirou com a rolinha Se eu não vem com a buceta Vou mais acertar Ai que vontade que tá Ai que vontade que tá Novinha Ai que vontade que tá Ai que vontade que tá Vou te botar, me pirou com a polícia Não vem com a buceta Se eu não vem com a buceta Se eu não vem com a buceta Se eu não vem com a buceta Ela quer peru Ela quer ca... Ah, ah, ah E também mulher daqui Que maravilha Esse é o PHG Oh, oh, oh Piranhão, piranhão, piranhão Piranhão Isso é o vergessen Isso é oouring Isso é ozenia